É a passagem. 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 Tchau, Anny Musso. Sim, eu não sabia que eu estou aqui. Eu estou aqui. Obrigado por seu paciência. Porque eu acho que eu acho que eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso. Mas eu acho que eu vou fazer isso. Mas de todas as fações, Ibrahim é o Aradê. Ibrahim é o meu irmão. Esse homem é assim que ele não é. E realmente, esse homem é o filho de Asim Guita. Mas é o sistema de dizer Ibrahim. porque o playbook é muito bom e Ibrahim não tem que rússia o playbook é já lá não devemos reinventar o Burkina B onde o playbook é como eles disseram eles disseram eles disseram eles disseram eles disseram o Burkina B disse que eles disseram eles disseram porque nós somos o mesmo grupo é a família e a família e a família ele disse então agora você é nosso assim e a sua própria pessoa ou vem que você seja mais pur do Burkina Faso para o momento ao longo de 72 horas você nos mostrou que você está à la hauteur ao termo de execução e eu gosto muito mas ao termo de comunicação tem que nós temos eu vou te dizer que eu não eu não sei que é a cultura do Burkina se você quer causar tem que causar com o Burkina mas tem que causar com o França a França não pode fazer nada para Burkina Faso falar ao chão francês não vai arrangir nós africais e não vai não vai te deixar fazer de lheira porque não vai porque o que é 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 minha cala ou madrinha bi ou madrinha chini e moi j'ai eu beaucoup d'appel de grande grande pan africana partout dans le monde il m'a dit de faire direct pour te conseiller au termes de sa domina d'adori la terrapie de ma comme sa ambelle c'est qu'il n'a qu'est ce qui se passe messeurs ibrahim bi et mona rfk je moune fo rfk a landa doula très vite parce que fenor et bay et n'inter qu'unité ce froid et n'y a de terminer list historiquement quand ça vient de l'afrique la ya quelque chose qui se passe fenor et bon anna colori anna colori n'y a de terminer et n'y bari de weter french n'a walkon mon nom nini franchi ben je de quoi que ce soit quoi que ce soit manière tu seras plus de bienvenue en afrique de l'os c'est pour cela tout le monde déteste à la sandra manhuatara parce qu'il lui dit que la france c'est des partenaires fiables ça c'est ça c'est pour lui pour nous la france n'est pas partenaire fiable on est pas partenaire fiable je suis la conservation mondiale c'est ce suis le maire fiable il reproduqué est pour cela et consaclable médicaux donc j'ai Gone de je Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto